Bonita, nós estamos chegando no Pradinho de Açúcar, 17 e 27, já estamos vendo ali o tamanho da fila e nós já vamos aumentar um pedaço dela ali agora, viu? Nós estamos brincando aqui de desvio também, vamos ver, olha ali onde está, está aqui no finalzinho da curva, no finalzinho da curva, a gente termina de fazer a curva aqui e pega essa filona aí, de 10 em 10 em 10 em 10, vamos ver quanto tempo a gente vai permanecer na fila, da hora que a gente parar até chegar lá no Prado. Isso hoje, sim, terça-feira, né? Aí imagine amanhã, amanhã não, sexta-feira, né? Final de semana, o pessoal vindo para... é a caminhonete lá, a bandeira do Brasil. Epa, olha, são 17 e 28, entramos na fila agora, já vamos dar aquela paradinha da fila, ó. 17 e 28, estamos aqui, ó, nessa placa aqui da... do Greenville, do Greenville. A gente vai ver daqui para frente agora, qual é o procedimento. Eu creio que, ó, 29, opa, vamos passar os primeiros 10. Tem mais um lá, e aí está a polícia, aí a polícia tem vez, né? Polícia pode. Polícia pode, neguinho. Opa, mais um pouquinho. Pegamos no vácuo aqui da polícia. E aí nós vamos. Quantos minutos de fila nós vamos pegar hoje, porque na segunda foi brabo a fila, viu? De lá para cá. E a fila fica do mesmo tamanho lá, ó. Igual fila de banco, você entra... Ela está cá na curva, você chega no caixa, quando você retorna ela está cá fora na curva. É só na paciência, gente, viu? Não tem jeito. Sem paciência não tem como fazer o treino, não. É tudo com paciência para poder chegar lá, ó. Tudo com paciência. É tudo com paciência. É, gente bonita. Está tão tranquilo que os meninos estão brincando ali, ó. Pendurado. A cora só está fazendo crochê, gente bonita aqui. A mudinha resolveu, ó. Fazer crochê, ó. Para ganhar tempo. Aí está vendo que mulher sabida? Está fazendo crochê aqui, que é para ganhar tempo. Porque a estrada nos paralisou aqui, ó. O pessoal prende lá na frente. Pronto, gente bonita. Além de tudo, tem essa dificuldade aqui da estrada. É muito buraco mesmo aqui, olha só. E agora o negócio fluiu. Agora vai, agora vai, agora vai. Agora vai, graças a Deus. Acho que está passando. Tomara que a gente não fique para trás. Eita, glória. Que maravilha. Vamos chegar em casa para fazer aquele cafezinho quentinho. Maravilha, gente bonita. Agora o negócio fluiu. Agora já está parando, não bora. É o parecido, não tem jeito, não tem jeito, gente bonita. É, gente bonita. Ainda não foi dessa vez, não. Olha aí, olha lá. Tem gente passando. Os caras estão deixando. E o carro do banco também, não acha? Fica atrás também, filho. O cara do banco querendo passar a quarta fila. Não pode ficar na fila, não. É, gente bonita. Mais de uma hora agora, viu? Nossa filha. Os caras querem vir lá cortando de qualquer jeito. Aí tem que voltar mesmo. E agora a fila tá cheia. Acho que aqui é uma nave para. Eita, papai. Uma hora. Uma hora certinho na fila. Eita, glória. Mas aí, gente, também puderam, viu? Tem uns camaradas que não ajudam, né? Ele acha que só a mãe dele faz filho sabido, né? E acaba vindo fazer essas encrencas todas aí, ó. Oxente. Que pressa é essa, tia? Ela queria enfiar a cara de qualquer jeito lá também. Vai dar outro B.O. de novo. Voltou de novo. O cara tem que voltar para a fila. Quer ir de qualquer jeito. Oxi. Ai, ai. Gente do céu. Como é que pode um negócio desse? Tem gente que... Nasceu para criar problema para as outras pessoas. Olhando para isso, gente bonita. Eu fiquei uma hora na fila. Provavelmente esse pessoal também está aqui uma hora na fila. Não tem jeito, ó. Rapaz do céu. Jesus. Tão misericórdia. É, gente bonita. Olha que isso. Rapaz. Mas... A outra aqui já querendo cortar a fila também, é? Meia. Ah, ah. Rapaz, ele acha que pode. Ah, meu Deus do céu. Ele já atravessou, que ele quer ir para algum lugar aí, né? Rapaz do céu. Eu ia neguei para isso. Eu vou passar lá em Nito para pegar um pãozinho. Só para eu ver desse tal daqui dá para entrar. Olha para isso, velho do céu. Tem cabimento um trem desse? Rapaz. É um descaso mesmo. Porque esses dias sem chover, por mais complicado que tenha sido, dá para ter feito já um ponto de passagem lá, moço. Na rodovia, acabar com... Olha para isso aqui. Olha para isso aqui. Olha quando é que esse pessoal vai chegar lá na ponte agora. 45. E aí tem uma fila da fila também. Olha a fila para cá e para cá, ó. E tem travessas. Vou passar lá em Nito para comprar o pão. E é para isso, gente bonita. O trem deu B.O. aqui, painho. Misericórdia. É, papai. Olha para isso aqui, rapaz. Aí tem que deixar essa estrada assim, a rua. Tem que deixar o espaço. E olha, gente, olha só para vocês verem. Eu estou fazendo questão. Nós estamos na Avenida Itamaraju. Já perto da câmara agora. Nós vamos chegar já pertinho da câmara de vereadores aqui. que a gente vai comprar aquele pãozinho quentinho para ir para casa. E olha para isso aqui, gente bonita. Não tem jeito. A situação é catastrófica. Não tem como. Olha só isso aqui. Isso aqui é o fluxo da 101. É a 101. Olha para isso. E o pessoal da cidade também, né? Circulando. A cidade está lotada. Olha a situação. Essa daqui vai ficar as três horas aqui, né? Essa daqui eu fiquei. Nós ficamos uma hora na fila antes de atravessar a ponte. Não tem como. E aí ainda aparece alguns engraçadinhos que acabam querendo dar uma de sabido, né? De cortar a fila para poder passar. E acaba causando um transtorno ainda maior. Infelizmente. Olha para isso aqui, ó. Mas está tudo lotado agora. Olha o mercado está lotado. A cidade está lotada. É brinquedo. Não, a gente está indo aqui. Eu passei por aqui só para ver. porque na segunda-feira quando nós saímos essa fila estava exatamente como está aqui, ó. Vamos ter que respeitar. Está todo mundo querendo viajar. E todo mundo precisando. Alguns aí. Alguns carros aí. Quem sabe até com gente doente indo para o hospital. Essas coisas. Né? E infelizmente. Todo mundo tem o seu dia de... Olha. Ela está exatamente aqui, ó. Onde ela está. Quer dizer, está aumentando agora, né? Vai chegando e vai entrando, né? E de frente ao... Ah, a pousada Dan e Dan. Quer dizer, dá uns 5 ou 6 quilômetros de fila. E aí a gente vai... Eu não vou fazer nenhuma ultrapassagem. Primeiro porque não dá. E de segundo porque eu vou parar ali para comprar um pãozinho. E o pessoal está aí usando a ciclovia para fazer caminhada. Isso é bom. E aí... Agora, precisa passar perto do caminhão? Fala sério. Você precisa passar perto do caminhão desse jeito? Pois é, gente bonita. Nós vamos ficando por aqui. A fila veio até aqui, de frente à pousada Dan e Dan. Dá uns 5 ou 6 quilômetros da ponte até aqui, né? Na segunda-feira estava maior quando nós saímos. Mas é assim, né? E graças a Deus, porque temos... Chegamos em paz. Conseguimos chegar. Tem que ter paciência. Tem que levar aquela aguinha mesmo. Não tem jeito. Nós ficamos ali, como eu disse lá no começo. 1 hora e 10 minutos na fila, né? Então, mas... Já chegamos. Vamos direcionar para cá. Só passar na padaria agora. Pegar aquele pãozinho para tomar aquele cafezinho. Quentinho. Descansar um pouquinho, né?